Pela Deus, com a gente você não pode União Santa Luzia e os alunos do rock Pela Deus, com a gente você não pode União Santa Luzia e os alunos do rock Pela Deus, com a gente você não pode União Santa Luzia e os alunos do rock Pela Deus, com a gente você não pode União Santa Luzia e os alunos do rock Pela Deus, com a gente você não pode União Santa Luzia e os alunos do rock Pela Deus, com a gente você não pode União Santa Luzia e os alunos do rock Não pode União Santa Luzia e os alunos do rock